Mais uma roça formada em a Fazenda 15, porém a roça oficial definitiva não está formada, só vai ser formada amanhã depois da prova do fazendeiro, dependendo de quem vencer. Mas a preferência do público nas redes sociais, a preferência para vencer a prova do fazendeiro é Jaqueline com 71% dos votos, em segundo com 24% está Black e por último Nádia com 5% dos votos. Vale lembrar que aqui é a preferência do público para vencer, mas não vai influenciar em nada, mas aqui temos uma noção de favoritismo nas redes sociais. Muita gente já quebrou a cara confiando em enquete, a enquete dizia uma coisa e as pessoas ficaram confiando e deixaram de votar, enquanto isso quem estava com menos voto acabou sendo o mais votado. E essa história às vezes acontece, né gente? Então vamos ficar mais espertos e não contar vitória antes de tudo terminar ou começar. Eu quero saber a opinião de vocês, quem que você quer que vença a prova do fazendeiro. Deixe no comentário sua opinião, deixe o like e se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!